Bem-vindo ao V-Cast, meu nome é Vinícius Mussumann, eu tenho a alegria de estar aqui com Silas Campos e Clodoaldo Machado. Silas é pastor na Igreja Batista Central de Campinas e Clodoaldo é pastor na Igreja Batista no Parque Industrial em São José dos Campos. Obrigado por estar aqui conosco nessa edição especial do V-Cast na Conferência Fiel. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês dois sobre a formação de vocacionados, pastores, na igreja. Um dos erros que as pessoas normalmente têm já é que quem forma pastores é o seminário. Então quando a pessoa se sente vocacionada, a primeira coisa que eles pensam é, chuta para o seminário. Mas isso já é uma mentalidade que começa errado já. Então como vocês entendem esse processo de escolher, de conversar com a pessoa que está falando, que se sente vocacionada, como vocês lidam com isso? Silas. Ok. Acho que você falou muito bem sobre estar errado quando o camarada se manifesta o desejo de mandar simplesmente para o seminário. A gente tem que começar primeiro a aprovar a pessoa, verificar, testar. E a igreja deve fazer isso como um todo, mas especialmente o pastor. Ele que tem mais tempo ali na igreja, ele tem mais experiência, ele sabe o que é o pastorado. Então a gente tem que trazer a pessoa para perto, verificando primariamente a vida da pessoa. Porque tem gente que se prontifica para isso, mas você sabe que é fogo de palha, você sabe que a pessoa está muito longe ainda de ser um bom cristão. Então a primeira pessoa tem que ser um cristão bom, que participa da igreja, que está procurando aprender. E o que eu faço é trazer ele para perto, trazer ele para perto de mim e gastar tempo com ele, não só formalmente, mas informalmente. E a gente procura sair com a pizza, sair para fazer caminhada, jogar bola, churrasco, visitas. Onde tiver oportunidade eu levo a pessoa comigo, dependendo da disponibilidade da pessoa. Outro dia eu peguei um lá para ir comigo em um funeral, um funeral simples. Eu falei, olha, você vai fazer uma abertura, vai ler um salmo, fazer uma oração, depois você passa a palavra para mim e eu faço uma pequena pregação. E ele voltou assim animado, contente com a experiência. E eu procuro assim, ir mergulhando a pessoa pouco a pouco e respondendo as dúvidas, as perguntas. Normalmente a pessoa chega já cheia de opiniões, devagar essas opiniões vão vindo, a gente vai ajudando a ver melhor. Muitas vezes está certo, muitas vezes não, às vezes precisa corrigir. Então de uma forma natural isso vai acontecendo, trazendo a pessoa para perto, dando a eles oportunidades. Mas, levando a igreja também a dar uma oportunidade aqui e ali, conforme ele vai se desenvolvendo e vai sendo bênção, oportunidades maiores vão acontecendo. Daí vem também a questão de ler um livro juntos. Eu tenho um grupo lá de seis, sete, que a gente, terça-feira a gente lê alguma coisa juntos. Discute temas variados, discute a igreja e a pessoa vai aprendendo. E conviver com você, estar mais perto e conversar a igreja com você, conversar sobre vida espiritual, vida cristã com você, a pessoa naturalmente vai crescendo e eventualmente chega no ponto de a gente recomendar ir para o Martin Busser ou não. Não sei qual, Eduardo. Como que você fez no processo lá de escolha? A sua igreja passou recentemente de você como pastor único para pastor com presbitério lá. Então, seis presbíteros? Somos em seis. Seis, ao total. Perfeito. Como que foi essa questão de escolha? O que você estava observando? Então, Vinícius, é interessante que você tocou na questão do seminário. Geralmente eles se aproximam assim, pensando já no seminário. E quando eles falam do desejo deles, eu sempre trato exatamente assim, como um desejo. Como o apóstolo Paulo mesmo falou, aquele que almeja o episcopado, excelente obra, deseja. Então, você tem um desejo, é o primeiro passo. Eu respeito o desejo, eu não desmereço o desejo dele, nem faço pouco caso do desejo dele. Mas é um desejo. Se você vai ser um dos líderes da igreja, é outra coisa. Então, nós vamos respeitar seu desejo, mas precisamos observar outras coisas. Como o pastor Silas colocou a vida dele, o envolvimento dele com a igreja, o amor dele pela igreja. Se ele, de fato, demonstra desejo de servir na vida da igreja. Então, como foi a nossa experiência lá? De uma certa forma, todos aqueles que foram escolhidos, eles já vinham trabalhando na igreja. Então, as coisas que foram acontecendo lá na vida da nossa igreja, assim, eu penso que Deus foi trabalhando conosco. Eu já tinha o desejo sempre de ter um grupo servindo comigo, de ter um presbitério, porque entendo que é o que a Bíblia ensina. Não é que a igreja deve escolher seus líderes e seus presbíteros. Então, isso já estava no meu coração. E o como fazer sempre seria um desafio, assim, como chegar num número, como chegar naquele ponto. E aí vieram, chegaram os livros do Ministério de Nove Marcas, do Mark Dever, e depois a minha visita lá, em Loco, lá vendo a experiência que eles tiveram, serviu muito de encorajamento. Então, como nós fizemos, né? Seguindo a orientação do apóstolo Paulo, a igreja escolhendo. Então, eu pedi à igreja que ela escolhesse presbíteros. Presbíteros, obviamente, depois de uma exposição inteira da primeira carta de Timóteo, pregando, mostrando para eles a necessidade de termos presbíteros, o caráter do presbítero. Então, depois dessa exposição, eu disse à igreja, irmãos, agora nós precisamos escolher os presbíteros. Então, pedi que a igreja me indicasse presbíteros, escolhesse presbíteros. E a igreja escolheu vários nomes, mas eu vi que aqueles que estavam servindo na igreja, já exercendo atividades na igreja, foram os mais apontados. Dentre os mais apontados, aí eu entendi que era uma responsabilidade minha separar seis. Então, dentre os mais apontados, eu separei seis. Nivali, de Atos capítulo 16, quando a Bíblia disse que a respeito de Timóteo, a igreja dava bom testemunho dele. Mas quis Paulo que ele fizesse parte da sua equipe. E aí Paulo separou. Então, eu entendo que ali foi uma parceria a igreja e Paulo, que era o líder, né? Então, os dois quiseram que Timóteo estivesse na liderança da igreja. Então, aí esses seis foram escolhidos e passaram a... Esses cinco, na verdade, seis porque um é o nosso missionário em Portugal. Um, Edivânio. Edivânio, né? Então, mas aí cinco ficaram ali e nós formamos, então, um presbitério de seis presbíteros. E sempre lembro a igreja. Nossa igreja não tem 300 membros. E às vezes as pessoas dizem, poxa, mas uma igreja com... não tem nem 300 membros com seis pastores? Eu falo, não. Nós não temos seis pastores. Nós temos um presbitério. A igreja é pastoreada por um presbitério, não por seis pastores. Nós formamos uma equipe pastoral e cuidamos da igreja nesse sentido. Muito bom ouvir isso. No meu estágio lá na Capitol Hill, né? Eu pude observar como eles faziam. E uma das coisas que me chamou muita atenção, que eles falaram, é a seguinte. Na verdade, a gente reconhece o presbítero, porque aquele que é vocacionado, ele já vai estar agindo como um presbítero, com coração pastoral, cuidando de almas, discipulando pessoas, aconselhando pessoas, naturalmente. Não é o título que vai transformar ele de uma hora com coração pastoral. Então, a primeira coisa que eles fazem é ver se essa pessoa está servindo na igreja, conforme vocês falaram, cuidando de pessoas, buscando pessoas, e não só a questão teológica, mas a questão também pastoral. Uma das coisas interessantes, eu estava conversando com um irmão, e ele falou uma frase muito interessante. Gostar de teologia não torna você um vocacionado, né? O promissário pastoral. Todo cristão deve gostar de teologia, né? Conforme explorou disso, somos todos teólogos. O vocacionado, ele não só gosta de teologia, mas ele também ama o povo. Ele quer cuidar das ovelhas, ele quer cuidar do povo, nutrir eles com a palavra de Deus e cuidar deles. Então, eu acho que esse é um fator muito importante quando a gente está pensando em líderes e presbíteros e vocacionados, entender que essa pessoa já tem que estar disposta a fazer isso. Sim. Agora, outra questão. Quando vocês pensam nessas lideranças que eram formadas, eu vejo que muitas igrejas, essas lideranças formadas, esses vocacionados, você tem um pastor principal, e como você tem os outros pastores, eles quase são, tipo, sobre pastores, que basicamente cuidam de questões administrativas. Então, você tem o CEO e os gerentes. Como vocês pensam do trabalho desses presbíteros ou dos outros pastores que estão na igreja? Então, a nossa experiência é que o presbitério, ele é pastoral mesmo. Nós nos reunimos uma vez por semana, nós oramos pela igreja, nós conversamos sobre a membresia da igreja, nós falamos sobre os nossos cultos, né? Junto com o presbitério, nós temos um conselho administrativo, que é composto por irmãos maduros da igreja e, dentre este conselho, dentre eles que compõem esse conselho, há presbíteros, mas nem todos foram separados por presbitério da igreja. Então, nós tratamos as questões burocráticas, administrativas mesmo, que cor que vai pintar, vai comprar um móvel para a igreja, isso é o conselho deliberativo, o conselho consultivo. Aí, nós temos a parte disso, o presbitério. Então, o presbitério está ali dentro, mas aquilo ali não é composto só por presbíteros, né? Por exemplo, eu presido o conselho deliberativo, tem presbíteros junto comigo, mas tem irmãos ali diáconos que cuidam, ajudam a cuidar do dinheiro da igreja, entende? Então, lá na igreja nós temos as duas coisas à parte, assim, temos o conselho que cuida da parte burocrática da igreja, entre os quais estão presbíteros e temos só o presbitério, que é aqueles que cuidam da pregação da igreja, da linha teológica da igreja. Nós estamos juntos escrevendo a nossa declaração doutrinária. Então, lá na igreja essa tem sido a nossa experiência. Na nossa igreja ainda temos aquela tal de diretoria, né? Que muitos deles são verdadeiros presbíteros, um ou outro não é. Temos uma tesoureira, por exemplo, não poderia ser presbítera, né? Mas daí temos os pastores, cada um na sua, cuidando da sua área de ministério. Mas eu procuro descer do pedestal, como pastor principal, ou com mais experiência, eu procuro descer do pedestal, primeiro, repartindo as decisões pastorais com eles. O ministério pastoral, não administrativo, mas o pastoral. Compartilho com eles e eu digo para eles, olha, nesse nosso conselho aqui, a Bíblia fala que é na multidão de conselheiros a sabedoria. Pode ser que eu traga uma ideia, uma proposta, que eu não estou vendo ela de forma bíblica tão acertada como você, que é mais jovem, pode mostrar para mim. Você me convencendo na palavra, nós vamos aqui votar, vamos orar, vamos conversar, votar. E o meu voto vale tanto quanto o seu. Então, eu procuro demonstrar para eles que é muito importante essas nossas reuniões, onde conversamos sobre a igreja e o povo de Deus. E nos cultos eu procuro dar oportunidades para todos eles estarem comigo. Inclusive na parte de batismos, servir a ceia. Então, eu procurei quebrar aquele negócio que o pastor principal é o que tem que fazer essas coisas. E casamentos, não ligo quando um casal prefere que um pastor de jovens, que cuida dos jovens, faça aquilo. Não há essa ciumeira, não há essa insegurança de que eu vou perder a igreja. Não tenho medo de perder a igreja para ninguém. Tem alguns deles que pregam muito melhor que eu, entendeu? Então, a gente vai repartindo o púlpito e vai trabalhando juntos. Eu acho que você apontou, Silas, é crucial. Às vezes, por um certo temor, um certo ciúmes, alguns pastores não compartilham das funções que ele tem. Insegurança. Por insegurança. E isso atrapalha muito o treinamento pastoral. E é fácil o pastor falar, olha, não, é o que eu zelo pelo púlpito. Sabe, dar uma espiritualizada na sua insegurança. Sim. Mas é... É porque se você não oferecer circunstâncias para a pessoa ser treinada, seja ensinar uma classe de EBD, seja pregar no culto, seja fazer um casamento, daí quando ela vira pastor, ela, tipo, eu nunca fiz isso, entendeu? Sabe o que acontece na prática? Se você não dá espaço para eles, para estar dirigindo o culto e participando com você como pastores da igreja, tendo aquela exposição lá na frente, sabe o que acontece? Quando a igreja tem... as pessoas da igreja têm problema, eles vão vir em você, eles não vão querer ser pastoreados por outro. Eles não querem a visita do outro, eles não querem o conselhamento do outro. E daí fica sobrecarregado para você, continua aquele peso enorme nas suas costas. Nossa igreja está hoje com uns 500, 600 membros. Você não dá conta. Você não dá conta. Se torna inviável. Você acaba se consumindo e tanto trabalhar e depois reclamando da vida. Então é o conselho de Getro para Moisés. delega, delega a autoridade, delega as questões mais sérias, mais profundas. Tudo bem, vamos conversar com o pastor. E no caso, eu já tive também casos onde eles, os pastores que estão comigo, nós mesmos estávamos ainda em dúvida. Então eu fiz uma junta de pastores, comendo pastores que eu conheço, que têm mais experiência para tratar de um assunto específico. e eles aprenderam até mesmo a ouvir esses servos de Deus que têm mais experiência. Então um aspecto que eu acho importante, o nosso presbitério, por exemplo, todos têm a oportunidade de ensinar na igreja. Eu não tenho problema nenhum, graças a Deus, com isso, de compartilhar o público com eles. Nunca precisei corrigir nada que qualquer um deles tenha dito à igreja. Então eles têm a oportunidade. Mas uma coisa que ficou bastante clara para nós também, no nosso estudo sobre o presbitério, é que nem todo presbítero ensina, os presbíteros não ensinam igual. Tanto que o apóstolo Paulo fala que o presbítero que ensina, que deve receber dobrados honorários. Então havia um outro presbítero que não tinha mesmo a intensidade do ensino que o outro. Mas ambos eram presbíteros. E uma coisa que me chamou a atenção uma vez, lendo algo, um comentário, eu acho que foi de John McCarthy. que ele disse assim que Pedro e João estavam sempre juntos. E os dois eram pastores. Os dois são presbíteros, né? João se diz presbítero na sua carta, Pedro se diz presbítero na sua carta. Mas quem pregava era Pedro. Quando estavam os dois juntos, sempre quem pregava era Pedro. Barnabé estava junto com com Paulo sempre. Na verdade, quem introduziu Paulo no colégio foi o próprio Barnabé. Ele que pegou Paulo, introduziu Paulo na liderança da igreja de Jerusalém. Mas quando estavam os dois juntos, era sempre Paulo que pregava. E chamou muita atenção quando o John McCarthy falou isso. Quando estavam os dois juntos, sempre é um que está em evidência, e isso é notório. Mas ambos eram capazes, né? Ambos eram capazes. Tanto que Deus usou João para escrever a Bíblia, junto com Pedro, né? Mas eu percebo que dentro do presbitério, eu falo, nós não podemos criar a expectativa de que todos nós vamos pregar igual, vamos ensinar igual, porque temos dons diferentes. É por isso que é o colegiado mesmo, porque é uma equipe mesmo, onde uns têm deficiências e os outros têm virtudes. E na somatória disso tudo, a igreja é pastoreada, ela é cuidada, né? Então, vocês podem até pregar melhor do que eu, talvez eu faça outra coisa melhor do que vocês. E assim, nós vamos somando junto essas forças, e nisso é o pastoreio da igreja, o cuidado da igreja, até para não supervalorizar uns sobre os outros. Eu me coloco igual a eles mesmo, eu falo, eu quero que a igreja nos trate igualmente mesmo, dentro aqui do presbitério. É bom isso, você notou, porque o fato da gente falar de liderança plural, na questão de presbíteros, não significa que a gente está falando que todos necessariamente são pregadores de domingo à noite. não que eles não consigam pregar, mas que Deus dá dons para cada um. O que todos têm que fazer é ensinar em suas múltiplas formas de ensino que existem na igreja. No aconselhamento individual, num grupo pequeno, nos jovens, no culto, na IBD. Então, essa parte de cuidado pastoral através do ensino é crucial. Mas isso não significa que, por exemplo, se a pessoa não prega todo domingo ou uma vez por mês, ela não faz parte de um presbitério. Por fim, o que vocês diriam a um jovem que está se sentindo vocacionado? Que palavras vocês dariam para ele? Ok. De acordo com aquele livro que eu li da Fiel, que eu gostei muito, eu não me recordo agora o nome do autor, mas ele fala sobre o chamado ao ministério, né? Ele começa desafiando a pessoa, em primeiro lugar, você conhece o Evangelho, você já experimentou o poder transformador do Evangelho, você é regenerado. depois disso, na igreja, como é que está o seu relacionamento com a igreja de Cristo? E você, na igreja de Cristo, é uma bênção, você já é bênção, né? E, então, a igreja, ela, ela, ela percebe que você tem algo a mais, e daí a questão, às vezes, tem que realmente começar a desenvolver, tem gente que está muito cru, tal, mas ele tem já uma pegada, como você falou, ele já tem um coração pastoral, eu costumo perceber assim, as pessoas que têm coração pastoral, são, normalmente, as pessoas que vão embora, depois do culto, por último, é uma marca que eu vejo assim, a pessoa que fica, todo mundo vai embora, mas ele está lá orando com alguém, ele está conversando com alguém, aconselhando alguém, no estacionamento da igreja, essa pessoa, ele, ele, já é um pequeno sinal, né? Então, você está influenciando um grupo, você está sendo bênção para um grupo, tem, lá, se você está nos jovens, lá você está sendo um formador de opinião, você está sendo uma bênção para as pessoas, influenciando com a sociedade, então, começa por aí, você tem, como você mesmo disse, chamado para o pastoreio, é mais do que simplesmente gostar de teologia, é você gostar de gente para a glória de Deus, querendo levar as pessoas a se aproximar mais de Deus, você investe em pessoas, Jesus falou para Pedro três vezes, Pedro, se você me ama, naquela restauração que ele fazia de Pedro ao ministério, apacenta as minhas ovelhas, ele não fala, estuda teologia, não é prega sermã, apacenta as minhas ovelhas, então, eu procuro desafiar a pessoa que está com esse sentimento, eu amo a igreja de Cristo, eu amo a noiva de Cristo, eu quero fazer o que for possível para vê-la mais saudável, ela crescendo, tem pessoas pelas quais eu me preocupo com a edificação delas, e depois a igreja de Cristo vem em mim, que eu tenho talentos, que eu sou útil, que eu tenho vida espiritual, e que quando eu falo, quando eu tento ensinar, quando eu converso, aconselho, quando eu oro, eu ministro, Deus me usa para ministrar ao coração das pessoas, como você falou, a pessoa precisa ser apta a ensinar, não precisa ser um grande pregador, mas, uma das coisas que é ruim, pessoas que às vezes já são crentes, fiéis, gostam de teologia, gostam da igreja, mas não são aptos a ensinar, então, essa pessoa vem e ela quer ir para o seminário, ela quer pegar o título de pastor, ela quer apositar no pastor, eu falo, meu irmão, quando você não tem o dom de ensino, eu não vejo isso ainda, pode ser que no seminário, alguém vai te ajudar lá, com um pouco de homilética, você vai conseguir melhorar, mas olha, tem algo em você, que me preocupa muito, quando você começa a falar, me dá sono, quando você começa a falar, as pessoas não prestam atenção, quando você começa a ensinar, você cansa logo, então, olha a Deus para que te dê esse dom do ensino, a sua voz é muito enrolada, eu tenho várias coisas, é craque em fazer uma lista de coisas, de que impede a pessoa de ir para o ministério, mas, eu tenho casos, eu tive alguns casos, onde eu convenci a pessoa, a falar, olha, eu acho que você tem chamado para ser, um bom membro de igreja, você tem chamado para ser, até um bom professor de escola, escola bíblica, um pequeno grupo, mas eu não vejo você o chamado para o ministério, se você for para o ministério, do jeito que você está, do jeito que eu vejo, vai ser uma frustração para você, para a sua esposa, vai ser uma frustração para a sua igreja, você vê que na pessoa tem uma liderança muito fraca, não vai, ele é um bom seguidor, mas não um líder. É bom saber isso, que o fato de você servir na igreja, e também ter uma conhecimento de ideologia, não significa necessariamente, que você é chamado para ser pastor. E eu vejo que muitos jovens, com o seu sugerimento, a teologia reformada, muitas vezes eles se sentem empolgados com isso, e querem já ir para o seminário, e talvez tem que ter um pouquinho mais de calma, pensar, conversar com pessoas mais maduras. Colaldo, o que você recomendaria para ele? Então, eu, como eu já disse, eu respeito o desejo dele, falar, isso é um desejo, você está apresentando um desejo para mim, então o primeiro passo é um desejo, mas esse desejo pode não se confirmar. E aí eu digo a ele, o ministério não é aquilo que você vê no púlpito, eu no púlpito, ou os outros presbíteros no púlpito. Então, o jovem, ele tende a ver aquilo, puxa, eu quero aquilo. Ele pode estar sendo enganado, não estou dizendo que ele sempre está enganado, mas ele pode estar sendo enganado. Então, o ministério não é isso, aquilo ali é apenas a ponta do iceberg, por baixo ele tem muito trabalho, tem muitas noites de sono perdidas, tem muita preocupação com pessoas, como o apóstolo Paulo disse, as pessoas sofrem, quem sofre que eu não sofra junto? A gente sofre o sofrimento das pessoas, então eu digo, se você de fato é alguém que Deus vai separar para o ministério, nós vamos observar a sua vida então. Nós vamos ver se você de fato vai se preocupar com pessoas, é isso que faz, não é só o desejo de querer pregar, e querer ir para um seminário, se formar em teologia, não é isso, é muito mais do que isso. Até porque dentro do nosso presbitério, alguns não têm o seminário. Eles estão sendo recomendados a estudar, estão sendo encorajados a estudar, mas não têm, e foram reconhecidos como pastores pela igreja. Quebramos até um paradigma, que existe especialmente entre os batistas, que para ser tem que ter o seminário, a gente quebrou isso lá, e não é, mas então o que eu digo para eles, olha, você tem um desejo, mas nós precisamos observar mais coisas. E se você tiver a oportunidade de estudar no seminário, ótimo, mas isso não é imprescindível. É uma coisa muito importante, num bom seminário, com uma boa teologia, mas não é imprescindível. O que nós precisamos ver, então, é observar a sua vida, você vai ter a oportunidade de servir. E às vezes a pessoa pensa em oportunidade de servir, é cargo, é reconhecimento. A gente quebrou isso também, não é. É isso que o pastor Cílias muito bem apontou. Fica no final do culto, a gente vê a vida dele. Olha, realmente, esse menino, vale a pena a gente investir nele, não precisamos investir, porque estamos percebendo que Deus está separando ele. Perfeito. Obrigado por assistir mais um V-Cast. E se você se sente vocacionado, vá cuidar de pessoas. Estudo de teologia, mas cuide de pessoas. Não precisa ser um cargo, não precisa ser algo institucional. Comece a ler a Bíblia com o irmão, ora com ele, visita pessoas, e daí você vai ver se você tem um coração chamado para isso. E se você é pastor, fique atento. Quanto mais pessoas vocacionarem na sua igreja, melhor, mais o seu rebanho vai ser cuidado. É isso aí. Até um próximo V-Cast. Obrigado por estarem aqui conosco. Eu que agradeço, Vinícius. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço, Vinícius. 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 Eu que agradeço, Vinícius.